Agora, Wendel, me fala que grande problema você está buscando resolver aí no mundo. Ah, cara, é conseguir entregar ferramentas para as pessoas saírem da escassez, cara. É isso, as pessoas, cada vez que eu enveredo pelo desenvolvimento humano, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais vivendo na escassez. O mundo não é escasso. A escassez está dentro das pessoas, o mundo é abundante, a escassez está dentro das pessoas, mas o mundo é completamente abundante. Deus, uma força maior, seja o que você acredita, fez o mundo de forma abundante demais. E no mundo abundante, a pessoa não pode viver algo diferente de uma vida épica, da vida digna de um herói. Não cabe para mim. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras que vêm questionando esse grande sistema para reinventar uma vida com mais sentido e liberdade. E o convidado de hoje é o Wendel Carvalho, esse monstro sagrado aí que eu tive a honra de receber aqui no podcast para ele contar um pouquinho da história dele, mas principalmente para a gente debater esse lindo tema que é liberdade, como você pode desenhar uma vida épica, mudando aí de uma mentalidade de escassez, repleta de medos, para uma mentalidade de abundância. E a abundância é muito mais do que apenas financeira. Ela pode cobrir vários outros aspectos da sua vida e é isso que a gente conversou, sobre como que a abundância e a liberdade podem se tornar presentes de maneira tangível, de forma prática, sem blá-blá-blá, mundinho cor-de-rosa. A gente falou de como que a gente vem abordando isso nas nossas próprias vidas, mas também como que o Wendel vem ajudando milhões de pessoas com seus programas de transformação, com seus cursos, com seus eventos e é um cara aí com mais de 4 milhões de pessoas no Instagram. Então, sem dúvida, é uma pessoa que já vivenciou diversos ciclos diferentes e é um cara que também busca sempre crescer, evoluir. Então, ele compartilhou muito da sua sabedoria e, sem dúvida, vai te inspirar e te ajudar a seguir os seus próximos passos. Então, a conversa foi muito divertida, tivemos vários insights aí que, sem dúvida, vão te ajudar a seguir em frente, desenhando uma vida com muito mais liberdade, uma vida épica, onde você vai colocar todo esse potencial pra fora aí e desenhar uma vida muito mais livre, uma vida com os pés descalços pra que você consiga aí seguir muito mais alinhado com os seus valores. Mas antes de ir pro Talk, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, assina o podcast pra que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais de longos, bora pro Talk! E obrigado pelo espaço, obrigado por poder abrir espaço pra gente poder falar sobre algo tão importante. Caramba, incrível isso, tá? Incrível. Minha galera que tá chegando aí, os imparáveis que estão chegando aqui, tá? Ian é um cara que tem contribuído muito com os projetos que eu faço, tá? É muito louco isso. Eu até te falei no WhatsApp, né? Muitas vezes eu vou lá pesquisar um assunto no YouTube. Pô, eu queria gravar um vídeo sobre isso. Eu vou lá. O Ian gravou já. Aí eu falei, pô, quem é esse Ian? Aí eu pensou, eu vou gravar um vídeo sobre isso daqui. O Ian gravou também. Eu falei, pô, sério, eu mando umas cinco buscas que eu já fiz de vídeo. Tinha vídeo seu lá gravado já. E aí sempre entre os top três. Eu falei, pô, tem uma puta sincronicidade aí de tipo de conteúdo. Achei incrível isso. Então, obrigado, tá? Cara, obrigado a você, de verdade. Você é um cara que eu admiro muito, acompanho o trabalho há um bom tempo. E dá pra sentir o impacto, a transformação que você tá causando na vida de tantas pessoas. Então é uma honra estar aqui com você pra gente falar desse tema que mora no meu coração. E obrigado pelo seu tempo aqui, por compartilhar com a gente um pouco da sua sabedoria. Tá bom? Bora! Mas vamos lá, Wendel. Então eu sempre gosto de começar aqui perguntando sobre as suas paixões. O que você tem de paixão hoje na vida? Cara, paixões, cara. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Que eu tenho algumas coisas que estão muito ligadas aos valores que eu tenho. E, poxa, eu acho que uma paixão muito grande que eu tenho é poder ter tempo pras coisas que são valiosas, sabe? Por exemplo, uma paixão que eu tenho hoje, um negócio que eu tenho dedicado tempo pra isso agora, tá até num placar, num painel meu ali, eu não sei se vai dar pra ver, né? Um pouco dos bastidores ali, eu tenho um dashboard mesmo pra poder ir marcando quando eu faço alguma coisa que eu não faço. E ali tem jiu-jitsu, por exemplo. Que é um negócio que entrou na minha vida há dois meses atrás. Isso é uma paixão pra mim agora, tá? Automobilismo é uma paixão pra mim. E isso vem do meu pai. A questão de velocidade, de gostar de carro, de velocidade, de Fórmula 1, aprendi a gostar com o meu pai. Então isso é uma coisa que eu trago. Essa herança magnífica que vem do meu pai. Eu tenho uma paixão incrível por culinária, por... Não por cozinhar, mas por comer bem. A gente viaja pra comer bem pra caramba, menino de prestação. A gente... Por exemplo, essa é uma meta pra todo mundo que tá aqui. Ó, se liga nessa meta. Meta foda, foda. Vocês têm essa experiência. Pega a lista dos 50 melhores restaurantes do Brasil. E vai comer neles. A gente demorou dois anos e meio pra atingir essa bucket list, sabe? A gente viajava pra comer, cara. Aí, óbvio, tinha restaurantes que eram mais fáceis. Ah, a gente tá em São Paulo, sempre é em São Paulo, sempre é em São Paulo. Mas aí tinha restaurantes que eram assim, tipo, interior de Minas Gerais. Casinha da Vovó em Caraíba. Cara, a gente foi lá comer, cara. E foram as mortas da aventura, uma coisa louca, porque tinha um objetivo, entendeu? Era tipo... Lembra quando a gente... Eu não sei se você chegou a colecionar figurinha quando você era pequeno. Sim. Algo de figurinha. Sei lá, de dinossauro, jogador de futebol, sei lá. Então, ficou meio aquela parada de jogador de preencher o álbum, sabe? Então, assim, chegou um ponto... Então, assim, culinária. Viajar pra comer. Isso é um negócio... Porque, pô, você se conecta com a cultura da cidade, com a cultura do local. Você tem uma experiência que aumenta o nível de merecimento, porque você tá comendo com uma louça melhor, com um serviço melhor. Você... É cultura demais, gastronomia. Assim como música, assim como arte. É um tipo de arte, assim como pintura, enfim. Então, é uma paixão. Então, assim, bota essa meta pra vocês aí, tá? Pega a lista dos 50 melhores sessões do Brasil, segundo o Guia 4 Rodas, ou segundo a Michelin, que já tá avaliando, tem uns dois anos sessões do Brasil, e viaja pra comer. E viaja. Vocês vão ficar enlouquecidos com as aventuras que vocês vão ter e com as histórias que vocês vão ter pra contar. É massa. Sem dúvida. O ato de fazer bucket list, né? O top 100 coisas, top 50 coisas pra se fazer, é muito gostoso. Porque você exercita a visualização, né? De chegar a conquistar esses objetivos e você se bota em ação. E quando você fala de comida, sem dúvida, né? A viagem sem a parte culinária não tem o mesmo gosto, né? Não tem a mesma experiência. Você viajar pra um lugar, pra um país, pra uma cultura diferente, não experimentar a comida, você deixa de fora, né? Uma das coisas mais importantes de todas. E aí eu vou te dizer, cara, eu acho que as pessoas estão perdendo tanto... As pessoas estão... É óbvio, isso não é todo mundo, né? Mas existe uma geração que tá cada vez mais desconectada e mais rasa. E não valorizando elementos culturais, entende? Eu não tô falando daquele tipo do povo da esquerda, né? Que, ai, temos que... Não é esse papo de esquerda, sabe? Mas é um papo, assim, de aproveitar as coisas que são boas da vida, sabe? É uma galera que não... Que por mais que não goste, por exemplo, de uma bossa nova, Mas entender a importância de chegar numa cidade... Como o Rio de Janeiro, ali, bossa nova é... Existe um ritual em torno de bossa nova, existe um ritual em torno do samba. Mesmo sem gostar de samba, vai lá ver. Porque isso faz parte da construção de um aspecto maior de consciência sobre tudo, né? Cara, mudou minha percepção completamente sobre o que é carnaval e samba. Que no meu eu não gosto de pagode, eu não gosto de samba. Mas eu fui desfilar com a Karina na Mangueira, pra acompanhar ela. E, cara, minha percepção mudou completamente sobre aquilo. Porque eu fui lá na quadra da Mangueira. Então, assim, as pessoas estão perdendo isso, cara. Você fala assim, de viajar e ter acesso à cultura e ter acesso à culinária. Aí o cara viaja, vai, sei lá, pra um outro país e vai comer a bosta do McDonald's. É, não dá, cara. Pô, você tá na Argentina, vai comer um beijo de chorizo, vai, sabe? Entra lá na cultura dos caras. Isso é riquíssimo. Isso muda o paradigma pra você performar diferente em áreas da sua vida. Porque você tá quebrando aquele padrão. O padrão de sempre no McDonald's, sempre no samba, sempre comer pizza ou sei lá. Incrível, né? Dino seguro, né? E você, me diz uma paixão sua aí. Cara, minha paixão hoje é muito conectada com o que você falou também, em relação a valores, né? Eu tenho uma paixão muito forte que é o esporte, né? Porque desde a infância foi algo muito presente na minha vida. O vôlei de praia, principalmente, né? Eu segui isso do meu pai, que era jogador. Então, desde pequeno, desde sete anos eu joguei até os vinte. Joguei profissionalmente, fui campeão mundial aos quinze anos na Grécia. Então, pra mim, foi uma grande paixão na minha vida. Continuou, mas só que eu tô enferrujado, né? Então, agora, muito mais bate-bola, muito mais foda. Cara, eu tive a menor ideia, cara! Olha que louco! É, eu tive uma primeira... Primeiras dez mil horas na minha vida aí, de maestria, né? Foi no vôlei. Foi no vôlei. Então, eu joguei com a galera toda aí. Bruno Schmidt, Pedro Sober. Pedro Sober era meu parceiro, né? O filho da Isabel. A gente foi pra Grécia lá em 2002. Então, tem uma história boa. Então, o esporte, realmente, é uma paixão. A maior paixão da minha vida, de longe, é a minha mulher, né? A Thaísa. Então, é a minha companheira. Tem um Raul aqui que tá viajando com a gente também, nosso budoguinho francês. Mas, eu tenho muita paixão. Sou muito apaixonado pelo novo, por estudo. Sou um cara muito curioso. Então, tudo que é experiência nova, tudo que é oportunidade de fazer algo diferente, eu topo. Eu sou um cara que, conectando com o que você falou, quando eu viajo pra um lugar, por isso eu sou tão atraído pela viagem, eu sempre busco as experiências mais diferentes locais, seja de comida, seja... Ou ir pra Nova Zelândia, pular de bungee jump, a skydiving Dubai. É o que eu sempre tô buscando, porque pra mim isso é riqueza. É isso que a gente coleciona pra vida. E chega lá na frente, vai botar neto, bisneto no colo e vai contar essas histórias, né? Então, essas são as minhas principais paixões hoje na vida. Demais. Top. Demais. Agora o Enio, me fala que grande problema você tá buscando resolver aí no mundo. Ah, cara, é conseguir entregar ferramentas pras pessoas saírem da escassez, cara. É isso, as pessoas... Cada vez que eu enveredo pelo desenvolvimento humano, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais vivendo na escassez. O mundo não é escasso. A escassez tá dentro das pessoas, o mundo é abundante. A escassez está dentro das pessoas, mas o mundo é completamente abundante. Deus, uma força maior, seja o que você acredita, fez o mundo de uma forma abundante demais. E no mundo abundante, a pessoa não pode viver algo diferente de uma vida épica, da vida digna de um herói. Não cabe pra mim. Então, o que eu venho organizando é ferramentas, estruturas, seja lá o que for, juntando parceiros, enfim, você é um puta parceiro que tá dentro, contribuindo muito com módulos nos problemas que eu faço, que eu não faria módulos daquele jeito e você fez no Estado da Arte, né? Eu tô juntando gente, juntando ferramentas, juntando conhecimento pra ajudar as pessoas saírem da escassez. Porque as pessoas estão uma puta escassez, cara. E eu vou te dizer, eu vivo em algumas áreas da minha vida em escassez. Eu rompi com um comportamento de escassez que eu tinha, e eu posso até te falar isso daqui, acho que eu nem falei abertamente isso sem ser com meus alunos, mas eu rompi com um comportamento de escassez tem 60 dias atrás, um comportamento grande de escassez. Então, eu tô resolvendo a escassez na minha vida o tempo todo. E as pessoas não conseguem perceber que elas estão escassas o tempo todo. E eu sei que quando eu romper isso, eu vou achar outros... Sabe quando você vai limpando a casa e vai achando sujeira no canto? Se você passar um produto mais pesado, você encontra mais sujeira? Se você abrir e guarda-roupa, você encontra mais sujeira? Eu tô o tempo todo buscando essa escassez na minha vida. Pra viver de fato em abundância. E as pessoas, elas acham que estão vivendo em abundância e não estão nem de longe. Nem de longe. Eu achava, um ano atrás, que eu sou o cara da abundância e tal. E eu descobri. Há pouco tempo, eu falei, cara, não sou. Não sou. Eu tenho que resolver o que eu comecei a resolver agora. Tá? Então, assim, é o que eu tenho ajudado as pessoas de alguma forma. Não falo ajudar porque eu não faço nada na vida das pessoas, sabe? Eu tenho muito receio das pessoas que dizem, ah, eu mudo a sua vida, eu só sou organizador de ferramenta. Eu boto lá. Eu não opero nada. Lá tá sendo isso. É, exatamente. Eu faço só esse 5%, 95% que faz a galera. Mas é ajudar as pessoas a terem vidas mais abundantes, vidas épicas de fato. É isso daí, galera. Fazer as pessoas saírem da escassez. Tá ligado nisso? É muito bom você falar isso. Porque abundância... Muita gente considera abundância o lado apenas financeiro, né? Ser rico, ter grana no banco. Mas a abundância, ela é muito mais complexa e profunda do que apenas o aspecto financeiro, né? Então, quando você diz que tá num processo contínuo de olhar áreas onde você encontrou a escassez e transformar a sua mentalidade e se reprogramar, né? Pra conseguir superá-las, é um trabalho pra vida. Não tem fim, né? Não tem iluminação do Buda. Talvez você se torne um Buda, mas só que eu acho que pra 99% da população estamos longe de ser Budas. Então, é um trabalho contínuo de olhar pra dentro, de botar luz nas sombras, de olhar pras crenças e fraquezas e entender como que a gente consegue reprogramar pra torná-las mais abundantes, né? Me fala, quais são os aspectos, quando você diz abundância, me fala de uma maneira mais tangível pra galera que acha que é só dinheiro, né? Me fala o que é abundância pra você. Cara, abundância é entender o seguinte, que nós fomos criados por uma força sobrenatural pra viver num mundo magnífico e a gente tem algo chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um poder inimaginável. Se você vai na porra de um cinema e fica lá vendo o Aquaman e você fica vendo Mulher Maravilha, você fica vendo Super Nossa, meu Deus, eu queria ter um poder com o Flash. Aqui não havia nada perto do que é o poder do livre-arbítrio. Então, a abundância é entender isso. Eu sou um ser magnífico, uma força da natureza. Seres como eu, como você, como essas 1.600 pessoas que estão aqui, são capazes de colocar um homem no outro planeta, capazes de botar um homem na lua, são capazes de fazer transplante de coração, são capazes de criar nanotecnologia. Cara, porra! Você entende? Olha o que é capaz... A pessoa pode nascer numa favela, velho, e ela estuda pela porra da internet, ela aprende as coisas e a pessoa se torna um milionário. Quantas vezes a gente viu isso? Entende? A pessoa cura o próprio corpo através de pensamentos novos, essa pessoa reprograma questões celulares no seu corpo. Isso já está provado. Porra, olha onde é que a gente vive. Só tem pessoas que estão conectadas na televisão, tem pessoas que estão conectadas em movimentos de escassez e tal. Então, agora, eu não tinha a melhor ideia do que você me perguntou agora. Não, foi isso. Você falou, eu pedi pra você falar um pouco mais de abundância. Isso, isso, isso. Então, cara, a gente vive nesse mundo. A gente vive nesse mundo. Então, se eu vivo nesse mundo, uma força maior possibilitou que vive nesse mundo, por que que eu vivendo nesse mundo, eu não vou experimentar o que tem de melhor no mundo? Por quê? Por que que eu não vou experimentar ter um corpo forte, treinado? Um corpo que consiga fazer atividade física intensa? Por que não? Por que que eu não vou experimentar os melhores restaurantes do mundo? Por que que eu não vou viajar pra Paris, sendo que uma força maior construiu o Brasil, Paris e um avião? Por que que eu não vou lá? Por que que eu não vou lá comer no melhor restaurante? Por que que eu não vou lá ter uma experiência? Por que que eu não vou lá andar pela Champs-Élysées? Por que que eu não vou pra Grécia? Por que que eu não... Por que não? Se essas experiências estão lá pra serem criadas. Por que que eu não vou ter uma puta carreira, sendo que eu posso ter uma carreira medíocre e tal, por que que eu vou ter uma puta carreira? Vou fazer um negócio apaixonante? Eu tenho a opção de fazer uma coisa de bosta, ou de adiar minha carreira, ou fazer uma coisa que seja um tesão? Tudo isso entre o livre-abito e a sua abundância, você sempre estar escolhendo... É óbvio que depende de um ritmo, depende do movimento, depende de etapas da vida e tal, mas escolher viver uma vida de propósito, que é o que eu chamo de fazer da sua vida uma obra de arte. A abundância tem a ver com que isso faça a sua vida uma obra de arte. E a obra de arte não quer ser uma vida perfeita. Você já foi no Louvre? Sim. Então, eu fui no Louvre. Qual obra que você acha que eu queria ver no Louvre? Monalisa. E eu fui lá, no Louvre, entrei no Louvre, essa loucura, uma tacadinha, falei, caralho, eu tô no Louvre, caralho, meu Deus, o museu é no mundo do mundo. E a Karina, vamos ver a Monalisa. Eu falei, não, calma que eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Aí fomos ver as obras, uma hora dentro lá do Louvre, uma hora e meia, falei, amor, acho que eu tô pronto pra ver a Monalisa. Gente, a gente chegou lá, uma salinha apertada, se esgueirando, não sei o que. Porque, cara, chegamos lá, era um quadro, gente, eu juro pra vocês, um pouco maior que isso daqui. Uma bosta aquilo lá. Pensa num quadrinho de merda, é a Monalisa. Só que o que que acontece? É uma obra-prima, é uma obra de arte? É. Isso não quer dizer que todo mundo vai gostar. Eu fiquei decepcionado. Eu falei, vou tomar um café, porque depois eu vou ver esse quadrinho aí, que parece uma folha de A4, pra mim não serve, eu achei que era um negócio de 2,5 de altura. Então, assim, o lance de fazer a vida uma obra de arte tem a ver com isso. Você fazer a melhor versão que você pode e quer da sua vida, e foda a sua opinião dos outros, e viver na sua essência, de fato, e experimentar o que existe melhor do mundo. Pô, eu quero viver como um nômade. Vai! Ah, eu quero viver lá na África ajudando pessoas. Vai! Eu quero... Então vai, vive a sua experiência, entendeu? Vive a sua expressão. Essa é a questão. Então, a abundância tem a ver com isso pra mim, sabe? Tem a ver com você ver as possibilidades que existem na vida e ir lá viver essa parada. Não faz o menor sentido. Deus colocou experiências magníficas na vida e a pessoa tá preocupada em ver novelta, a pessoa tá preocupada em pagar boleto. Eu não tô dizendo pra você que uma coisa milagrosa vai acontecer na sua vida. Mas você entendeu o seguinte, se eu não quebrar o meu padrão, eu vou continuar sendo a pessoa imbecil que fica vendo Faustão, novela e preocupada em pagar boleto. Como que eu faço pra ser o máximo que eu posso ser na minha carreira? Escolher uma puta carreira que eu faça a diferença entre as pessoas. A abundância começa por aí. E não a escassez. E a escassez é o paradigma do medo. O paradigma do vou ficar sem, eu vou perder. O paradigma do alguém tem que cuidar da minha vida, o governo tem que cuidar da minha vida. Gente, me escute, tem quase 2 mil pessoas aqui. Bolsonaro não vai salvar a vida de ninguém. E não interessa o presidente que estiver lá. Foda-se o presidente que estiver lá. Ninguém vai salvar a sua vida, meu amigo. É você que tem que salvar a sua vida. Isso se chama livre-arbítrio. Qualquer coisa fora disso é você terceirizar a sua vida como outra pessoa. Isso é no mínimo bizarro e é amedrontador isso daí. Não, amor. Não, perfeito. E eu acho que você falou de uma característica que é o primeiro passo disso tudo, que é o questionar. Quando a gente aceita que os outros nos impõem, as crenças, que eu falo que são seis peixes que fodem com a nossa vida. Os nossos pais, professores, patrões, políticos, padres e publicitários. Nossa, sensacional. Só vão moldando a nossa cabeça e criando uma porrada de crença, forma de agir, forma de pensar. E aí, quando você vê, passou 30 anos, você morre aos 30 anos e espera para ser enterrado lá aos 80, fazendo as mesmas coisas, acreditando no medo, deixando o medo de se apoderar da sua vida e esquecendo desse milagre, que é o milagre diário, da possibilidade de escolha, como você falou. Que isso daí, é engraçado que naquele livro Omo a Deus, ele vai contando, fazendo projeções para o futuro, mas ele fala muito do passado também. E ele fala dessa, uma das tendências é que nós nos tornamos deuses, o ser humano, hoje em dia. Exato. É muito louco, cara. Por Deus, eu estava esperando você terminar isso daí, eu falei assim, bom, vou encaixar esse assunto. As pessoas, elas acreditam que Deus é alguma coisa desassociada delas. Eu não sei se é, talvez, a explicação que a igreja católica muitas vezes dá, ou a falsa, a não sapiência de interpretar o que realmente é, entende, de conseguir conceber o que realmente é, mas o fato é, Deus habita em nós, Deus somos nós, nós somos criadores de realidade, somos deuses. Acho que muitas pessoas sabem, a blasfêmia não existe, nós não somos deuses, nós somos criadores de realidade. Essa pessoa terceiriza a criação da realidade por uma força externa, por uma, entende, é, nós somos um milagre, sabe. Nós temos total, e chega a um ponto, no livro que ele fala, que eu achei fenomenal, que coisas que a gente, coisas relacionadas à natureza, agricultura, que eram sempre relacionadas a desejo dos deuses, né, pô, Deus quis que chovesse, choveu e tal. Hoje em dia a gente tem tecnologia pra cuidar da nossa agricultura, pra influenciar o tempo, então coisas que eram antes específicas apenas pra deuses, hoje a gente, através da tecnologia, que a tecnologia é humana, é milagrosa também, não é uma questão, é natural, faz parte aqui, da nossa, da nossa criação. Hoje a gente tem capacidade de fazer coisas que apenas eram deixadas para os deuses, né, então é muito louco isso, pensar nas nossas capacidades hoje em dia, né. E aí, linkando com isso que você falou do livre-arbítrio, eu queria entender da sua visão o que que é liberdade pra você. Ah, cara, eu acredito que liberdade é você poder fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser e do jeito que quiser. Então deixa eu te dar um exemplo disso aqui, até alguns exemplos disso, né, um dos elementos pra mim que representa liberdade, por exemplo, é poder almoçar em casa todos os dias. Isso pra mim é um elemento, então assim, é uma regra pra eu vivenciar um valor, isso a muitas pessoas, a gente poderia fazer uma live de uma hora só sobre isso, o que que é valor e o que que é regra, né, porque pra eu vivenciar um valor eu dependo do esquema de regras, tá, então por exemplo, liberdade pra mim um dos elementos que existem pra me sentir liberto, pra eu me sentir que eu tenho liberdade, é poder almoçar em casa todos os dias. E o almoçar em casa todos os dias é uma regra, quando essa regra é cumprida, eu sinto um valor sendo preenchido em mim. Então, liberdade tem a ver com isso. Liberdade, por exemplo, tem a ver com, eu recebi uma proposta hoje de uma empresa que queria fazer uma palestra online de uma hora e meia e eu caixei pra uma hora e meia 50 mil reais e eu falei, não vou fazer, porque não faz sentido, eu não tenho aderência com essa empresa, eu não tenho nenhum tesão de fazer. Então assim, isso é um elemento de liberdade, por exemplo, também, eu escolho com quem eu quero trabalhar. A maior parte das pessoas não tem isso. Como eu era lá atrás? A pessoa, a empresa que fosse, mandava proposta, eu queria dinheiro, eu me deslocava do lado do Brasil até no outro, ia lá no Chuí, passava um tempão no carro, longe da esposa, atolava o carro pra poder ganhar uma ninharia, por quê? Porque eu não tinha liberdade, cara. Então assim, fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, com quem você quer. E se você não quiser fazer nada, você não faz. Então assim, só que existe uma questão. E isso eu tenho falado pros meus alunos, né? E vamos abrir essa discussão que é filosófica aqui. As pessoas muitas vezes acreditam, né? Então esse é um elemento de liberdade, né? Ser livre de fato, aquela coisa toda, não ter amarras, faço quando eu quiser e tal. Mas será que a pessoa que tem isso e vive isso, ela é feliz de fato? Será que a pessoa que tem esse desprendimento total, ela é feliz de fato? E aí o que eu tenho que pensar? E aí? Será que você vai ser feliz de fato? Por exemplo, você é casado ou você namora? Sou casado. Então você não é livre. Nesse aspecto, não. Exato. Então assim, não sou livre em relação a isso. Você tem um trabalho e você tem alguns compromissos no seu trabalho. O que você tem que fazer? Eu tenho que produzir conteúdo nas redes sociais, porque faz parte. Eu sou livre. De fato. Muito bom. Só que aí o que acontece? As pessoas buscam a liberdade infinita. Quero ser livre, 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 livre. Só que quando é que nós realmente nos tornamos felizes? Quando a gente se compromete com alguma coisa e isso cerceia a nossa liberdade. É só quando eu me comprometo com algo. Eu vou fazer meu negócio crescer. Acabou, me tornei escravo, acabou. E acabou. Mas eu me torno feliz. Eu vou me casar. Eu escolhi uma mulher para todo sempre e nunca mais uma outra mulher. Olha o tamanho da, entre aspas, prisão. Mas eu fico feliz pra caramba. Então o que eu tenho pensado sobre isso é que a real liberdade, como as pessoas pensam e educidam e como essa história é bonita que eu acabei de falar, né? Fazer o que quiser, quando quiser, com o que quiser. Isso é uma ilusão, é o tópico. O que a gente mais quer são prisões que a gente escolhe, que tem a ver com os nossos valores e com o nosso modelo de vida futuro. Então, na verdade, todo mundo quer estar preso. Mas na boa prisão. É uma prisão que ela decorou. Eu quero grades cor-de-rosa, eu quero lençol bege, eu quero um cachorrinho, um Spitz, um da Pomerânia. E pronto, essa é a prisão. Eu não tenho nenhum problema de morar nessa prisão, porque eu escolhi. Então, talvez, a prisão é... Eu tenho uma Porsche, eu moro de frente pro mar, eu viajo pra... Beleza, mas isso é uma prisão. Existe cerceamento da liberdade ali. Então, é dúbio isso, né? Não sei. O que que você pensa sobre isso daí? Cara, eu acho que... Você tinha parado pra pensar em alguma coisa parecida com isso? Tinha, todo dia. Porque, sem dúvida, pra mim, o principal ponto da liberdade é a possibilidade de você fazer escolhas, você ter o poder de fazer escolhas. Quando você entra numa prisão dessa, obrigado ou forçado pelo outro, ou pelo contexto, que você não tem impacto ou controle nenhum, aí pra mim é aprisionante. Mas como você falou, eu escolhi a Thaísa pra ser minha companheira, e isso não me permite ir na balada, né? E conhecer quem eu quiser e tal, mas isso me traz muito mais felicidade porque é minha escolha. E assim como eu tô aqui em Floripa hoje, num chalé, por dois meses, e eu escolhi estar aqui, mas eu posso voltar amanhã pro Rio. Isso daí tá no meu poder de escolha. Então, eu acho que o poder escolher as minhas prisões e tornar essas prisões, prisões temporárias, né? Que não são definitivas, me dá mais senso de liberdade. Em relação à felicidade, eu concordo com você que a gente acaba vendo, lendo e observando muitos temas utópicos, cor-de-rosa, e aí acaba fudendo com a cabeça da galera, todo mundo achando que é o segredo, vai visualizar, a vida vai ficar perfeita e esquece de que tem que ter muita execução, né? Mas pra mim, uma definição de felicidade que eu achei fenomenal é felicidade é resolver problema. E aí liberdade é você escolher os bons problemas que você quer resolver. Eu achei fenomenal isso, porque é isso, cara, e aí você dá o foco pro caminho, que é ficar resolvendo os bons problemas e não só botar a sua felicidade quando você atingir lá a meta, as metas são importantes, mas o caminho que tem que ser gostoso, mesmo com as merdas, com fracasso, com porrada, com os obstáculos, mas aquele, eu falo que todo mundo tem que escolher muito bem o seu sanduíche de merda, porque o sanduíche vai estar com gosto de merda, mas vai ser o sanduíche que vai valer a pena ser comido pelo propósito que tá por trás daquilo ali. Então eu escolhi muito bem esses desafios, esses problemas. Pra mim tem sido uma boa estratégia pra me sentir mais livre, né? Mas todo dia eu me pergunto, caramba, qual é a prisão que eu tô entrando agora, né? Principalmente pra quem mexe com internet, produção de conteúdo, isso é uma dúvida constante, né? Cara, e eu vou te dizer, as pessoas acham que isso é utópico, e eu também achava que era utópico, o lance do tipo, ah, você tem que aproveitar a jornada, porque não é o resultado final que vai te fazer feliz, blá, 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 blá. E eu achava, ah, isso é utópico, uma papo, tudo que pariu, né? O negócio é resultado e tal. E, gente, eu tô falando pra vocês, é... Cada vez é mais isso. Sabe, nos últimos quatro dias, não, nos últimos sete dias, a gente faturou 9.2 milhões de reais. Isso, por Deus, por Deus, isso não me fez nenhum ponto mais feliz do que ter trabalhado na estratégia e criado as micro coisas pra poder fazer isso dar certo. Não sei se alguém aqui viu o lançamento que a gente fez, o Jornal da 5 Liberdades e tal, total, porque teve a parte de recorrência, a parte das vendas, né, que deu esse volume todo. Mas quando a gente vê esse valor, tipo, tipo, é um número. Mas o que é o tesão é a jornada. Só que eu falo isso agora porque eu fui um imbecil que um tempo atrás falava, ah, isso é utópico, a pessoa tá falando isso porque quer aparecer bonito, porque quer... Mas, gente, é real, é real, não é o resultado final que vai fazer você ficar enlouquecido, é a jornada, o resultado final, você fala, ah, que legal, o resultado final. Próximo resultado final, vamos lá. Mas a jornada é um tesão, entende? E as pessoas não conectam com isso, cara, você tá contando isso. E celebrar, né, cara? A gente, eu lembro que na minha vida corporativa, quando eu fui diretor lá da L'Oreal, fiquei 10 anos em multinacional e tal, eu lembro que era... Descubra sobre amor disso. Ah, eu tenho algumas vidas aí, tem umas 7 vidas de gato aí que aos poucos eu vou liberando, mas eu tive meu passado corporativo, né, então eu trabalhei no Brasil, França, Estados Unidos, isso, então lá eu senti muito isso, porque era muito lançamento e toda vez era, eu cuidava de L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline, então era insuportável e a gente nunca celebrava, nunca parava, nunca tinha tempo pra fazer debriefing, pra entender os pontos positivos, os pontos negativos, o que tinha dado certo ou não. E aí eu levei essa, eu levei um pouco esse reflexo pra vida. E isso foi foda, porque você já chegava na viagem, já tirava o celular pra tirar foto do lugar, pra fazer vídeo, pra ser ok, e nem parava pra... Calma aí, cara, é o porro do sol na minha frente, animal, deixa eu aproveitar isso daqui, o momento. Então, tudo que a gente lê aí no Poder do Agora, essas coisas todas que a gente lê vídeo o tempo todo no YouTube, cara, nada mais verdadeiro do que sentir isso no porro do sol. Próximo por do sol, vai lá assistir, não tira nenhuma foto, não faz nenhum stories, só fica vendo até o porro do sol entrar ali na água, sabe, aquele último segundinho que você vê, fala, cara, qual a velocidade do troço aí, você vê, tum. Isso daí já vai te dar todo o aprendizado que você precisa pra aproveitar o momento, pra aproveitar o caminho. São pequenos milagres cotidianos, assim, que eu acho que viram a chave, sabe, você consegue ter ali um ensaio e falar, caralho, tá aí, ó, tava na minha frente, eu nem percebi, né. É, eu vou te dizer, aqui na frente de casa, tem, eu sou abençoado por Deus, que eu moro num lugar incrível, mas, tipo, a gente mora de frente pra praia de Ipanema, sai da sacada, eu moro de Ipanema, do um lado tem o arcoador, do outro lado tem os dois irmãos, é um pôr do sol maravilhoso todo dia. Mas é óbvio, isso foi construído, né, 15 anos atrás eu morava, dormia no chão, daqui tinete onde morava eu, minha mãe e minha irmã, a gente dormia no chão da cozinha, então é uma construção. Mas eu vejo muitas pessoas que estão lá, assim, vendo o pôr do sol e a galera toda com o celular filmando e tirando foto, a gente vê as luzinhas na praia, né, e não todo mundo, mas a maior parte das pessoas ali, né, querendo registrar em vez de viver, você tá certo, cara, exatamente isso. E eu tenho um ritual, quem já saiu pra jantar comigo sabe disso, quando o prato chega no restaurante, eu gasto uns 30 segundos cheirando o prato. E aí os garçons ficam incomodados, porque quando o prato chega, eu meto a minha cara quase dentro do prato, assim, e fico cheirando, o garçom, tá tudo bem? Tá estragado? Não, não, só tô cheirando, tô sentindo. Então esse é um ritual de viver o momento presente pra mim, cara. É uma forma que eu utilizo. Então, se todo mundo for comer alguma coisa, dá uma cheirada, uma cafungada na comida, que você vai sentir os arroz, os ingredientes, isso faz viver o momento presente. fenomenal. Cara, eu vou te fazer um conselho, então. A próxima vez que você passar por Paris, você que é um amante, então, da gastronomia, teve uma experiência na minha vida, assim, em relação a ficar presente, né, e que foi, me marcou até hoje, eu fui uma vez, não sei se eu repetiria, mas eu acho que você vai gostar, que é um restaurante que se chama Dan Lenoir, no escuro. E é, você não vê nada, ele é completamente um breu, os garçons são cegos, eles te servem um menu de cinco pratos com degustação com vinho e tal, você não escolhe nenhuma comida, você só diz o que você é alérgico e não quer comer, e aí a experiência toda é você, através do cheiro, da textura, e tentando adivinhar os pratos, né, os vinhos, no final você vê o que você comeu pra ver se você acertou ou não, mas é uma experiência, assim, de outro mundo. Me manda no WhatsApp, eu quero saber se alguém, me manda no WhatsApp depois, eu quero ver isso. Cara, é fenomenal, vale muito, e é bem isso, né, de você ficar ainda mais atento e mindful, né, pro que você tá fazendo ali, não sair engolindo a comida ou bebendo o que você tá bebendo sem realmente pensar, tocar, então tá muito especial. Agora, Wendel, você que é um cara aí que, porra, inspira muitas pessoas e muita gente fala assim, porra, o Wendel já conquistou tudo na vida, né, porra, zerou a vida. Me fala aí, qual é o próximo sonho que você quer realizar? Ah, cara, eu tenho muitos sonhos, entendeu? Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho uma visão, eu acho que, assim, o que que... Eu tenho uma visão de 20 anos, eu recomendo a todo mundo que as pessoas tenham isso, né, e esse eu já te digo uma coisa, uma visão não tá. Mas é aquela visão que a gente escolhe ter, né, eu tenho uma visão de 20 anos, então a minha visão de 20 anos tá lá, que eu escrevi três bestsellers e nem o primeiro livro eu tenho lançado, tá, em processo de escrita, na minha visão de 20 anos tá lá, que eu conheci mais de 60 países, e eu não conheci nem 7 países, mas lá que eu conheci mais eu treinei mais ou menos 260 mil pessoas, 270 mil pessoas, eu ajudei de forma filantrópica mais de um milhão de pessoas pelo mundo, então tem toda uma visão lá, então é toda uma construção de vida pra poder chegar lá. Então eu tenho sonhos, eu tenho sonho, por exemplo, de conseguir colocar 10 mil pessoas no Protagon, que é meu evento de 50 horas, eu tenho esse sonho. Eu tenho o sonho de ver meu livro top 1 na revista Veja, né, eu tenho esse sonho. Eu tenho o sonho de poder, recentemente, né, de poder entrar no campeonato de jiu-jitsu e não passar vergonha. Mas eu tenho esse sonho, entendeu? Eu tenho um sonho, por exemplo, de, e eu acho que isso vai acontecer talvez daqui uns 4, 5 anos, participar de um campeonato de automobilismo amador, como a Porsche Cup, por exemplo, e pilotar no Brasil, pilotar na Argentina, pilotar em Portugal, eu tenho isso ali, e vai acontecer. Só que todos esses sonhos que eu tô falando, de alguma forma, envolvem tempo ou dinheiro, né, então, pra participar de um campeonato com a Porsche Cup, você vai desembolsar ali 700, 800 mil reais no ano, pra poder fazer uma coisa que não vai te dar dinheiro nenhum, vai te dar prazer, vai te dar experiência de vida. Mas aí que entra a questão de pegar o seu trabalho, canalizar o seu trabalho, aprender a ter escala com o seu trabalho, fazer dinheiro, pra que você consiga realizar os sonhos que você mais quer, né. Ah, deixa eu até te mostrar uma parada aqui, ó. Isso aqui, eu tava até falando e foi pintado recentemente, isso aqui é o Darumar, tá, é o Darumar que a gente tem lá, a gente entrega no Protagon, né, e aí a gente entrega isso num determinado momento do curso, né, a gente entrega pra todos os alunos. E aí o aluno tem que pintar um olho quando faz o desejo e pinta o outro só quando atinge. Você já viu isso aqui, você sabe o que é, né. E aqui atrás tem, por exemplo, dois sinais aqui, né. Isso significa o quê? Eu vou pintar esse olho aqui, quando eu fizer oito dígitos de faturamento, ou seja, 10 milhões de reais dentro de um mês, e o dia que eu fizer isso, eu vou doar um milhão de reais pra furar postos artesianos na África. Então, assim, isso aqui é um desejo, é um puta sonho, entendeu, de que a gente poder viajar pra África e, sei lá, vai ter lá mais sete poços perfurados, sete, oito poços perfurados com o dinheiro que veio, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro são dos clientes, que toparam entrar em programas, enfim, né. Mas isso, por exemplo, são sonhos que eu tenho, desejos que eu tenho, enfim, que tem a ver com fazer a mensagem chegar pra mais pessoas, faturar com isso e distribuir parte desse lucro, fazer voltar pro mundo, sabe. Por isso que eu acredito de verdade, cara, que todo mundo que tá vendo uma live dessa aqui, tem, pô, 2.800 pessoas aqui, gente, vocês têm obrigação de enriquecer. E não é por você, não importa se você quer ter uma vida simples, foda-se a sua vida, não é sobre você, você tem que enriquecer que você pegar a porra do dinheiro e fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe, se a gente for pegar na África, por exemplo, em Madagascar, a cada cinco crianças que nascem, uma morre antes dos três anos de idade por desinteria. Cara, você conhece alguém que morreu de desinteria, Ian? Eu não conheço ninguém que morreu de desinteria, cara. Quando eu ando na fraternidade, assim, eu falei assim, cara, mas as pessoas morrem de desinteria. É, porque as crianças bebem água barrenta. Aí você fala, velho, não faz o menor sentido, cara. É uma roleta russa, mãe, tem um filho, entendeu? E 20% de chance da criança morrer. De cada cinco, um vai morrer de desinteria. É no mínimo bizarro isso. Então a gente tem que enriquecer. Ah, mas eu quero ter um cheiro de vida com 30 mil, eu já seria rico na minha vida. Mas você tem que ganhar 60. Você tem que pegar esses 30 mil que sobra que você não quer e tem que doar, cara. Todo mundo tá aqui, todo mundo, não importa. Ah, sou funcionário público, não ganha. Não é sobre a gente, entendeu? Tem que fazer essa grana, voltar pro mundo, entende? A gente tá vendo, assim, bilionários fazendo isso. Warren Buffett recentemente fez isso. Warren Buffett criou um grupo de pessoas, o Warren Buffett e o Bill Gates criou um grupo de bilionários que o pacto é eles doarem 20 a 30% de toda a fortuna deles em vida, cara. Porra. E aí o desgraçado tá lá querendo ganhar 10 mil reais, pagar boleto e a vida é isso. Não é, cara. Não é. Então, sabe, a gente acha que um dos nossos sonhos, com todo mundo aqui, tem que estar ligado a isso, a transbordar financiarmente que o dinheiro impacta outras pessoas, sabe? Real. E aí, por exemplo, ah, Wendell, mas você tá colocando aqui o dia que você fizer. Não, a gente já furou do ano passado pra cá, eu e os meus alunos, porque cada um real que o aluno dava, a gente dava um match, né? Se o aluno dava 5 mil, a gente dava 5 mil e tal. Então, ano passado foram quatro postos artesianos em Madagascar e os alunos doaram dois, a gente doou dois e esse ano foi mais um, que só a gente fez. Mas é sobre isso, é o dinheiro a transbordar. Então, enriqueçam. Excelente. Muito bom, muito bom. Cara, você falou, eu acho que lá nos seus cursos eu trouxe uma aula no Ikigai, né? Porque eu acho que o Ikigai aborda exatamente isso que você trouxe, né? De, não é só uma questão do que você ama fazer, o que você faz bem, mas você precisa ganhar dinheiro com isso, então você precisa enriquecer, porque senão é apenas um hobby, não é sustentável. Então, não vamos aqui viver só de luz, né? Vamos pé no chão, né? Vamos ser realistas. Mas tem o quarto elemento que é o que o mundo precisa, que é conectado com as causas que você quer defender, que conectam com o seu coração, que é que tipo de contribuição intrínseca, não apenas externa, né? O que você realmente vai ajudar de problema no mundo pra tornar esse planeta um pouco melhor pras futuras gerações, pra você também, mas pros seus filhos, pros seus netos, porque não adianta só ter um aspecto agora sustentável no que você faz. Tem que ser regenerativo, porque o mundo, se sustentar a merda que tá, ferrou, porque a galera tá com uma mentalidade, não respeita mais nada em termos de natureza mesmo, né? A gente considera a natureza algo fora da gente, né? A gente faz parte da natureza, não tem fora. Fora, tacar algo fora, fora do quê? É tudo, né? Tá, fora do planeta, vai mandar pra Marte? Não existe fora. Então, eu acho que é um grande desperdício de vida se você não se faz essas boas perguntas pra encontrar uma carreira, um trabalho conectado, não só com o que você ama fazer, com o que você faz bem, mas com um modelo sustentável de negócio e uma causa legal, porque, sem dúvida, essa causa nos momentos de perrengue, eles vão existir, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, vai ser isso que vai te motivar a seguir em frente. Não vai ser aquele hackzinho do, pô, vou vender isso daqui com uma filiada e ganhar isso daqui rapidinho e tal. Não, é você desenvolver algo verdadeiro, conectado com a sua essência. Cara, eu sei que eu tô louco com isso. E eu vejo uma galera que aparece na internet, você vê isso muito, né? E é uma galera nova, que atrai gente nova, sabe? Os caras assim, ah, você vai aprender a ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, você vai fazer essa maracutaiazinha, essa paradinha aqui, e a galera vai. E esse dinheiro que vem, e ele vem sem um propósito, ele vai embora. Gente, vocês podem ter certeza. Pode ter certeza. As músicas que ficam por um longo período de tempo, ficam quando foram feitas, ligadas ao propósito daquele cantor, ao propósito daquele compositor. Não é aquela música de, ah, eu preciso lançar mais um single agora, que é pra estourar no carnaval, que é pra fazer dinheiro, que é pra bombar minha carreira. Não vai, essa música é descartável. É completamente diferente quando a pessoa tá fazendo pela obra dela, por um algo maior, entende? Isso fica, isso perdura. Esse dinheiro fica e perdura, sabe? Legal, né, cara? A gente tá... A gente não pode limitar a vida, como você falou, pagar boleto. Isso é reduzir muito o nosso potencial e tudo que a gente tem à nossa disposição. A gente precisa, é nosso dever, ser mais livre, ser mais abundante e conseguir fazer essa passagem aqui e valer a pena, porque senão é um grande desperdício, né? Agora, Wayne, me fala aí qual o melhor conselho que você recebeu. Essa é foda, né? Mas vamos lá. Qual o melhor conselho que você lembra que você recebeu? Olha, eu vou te falar de bate-pronto. Vou te falar de bate-pronto. Podia pensar, filosofar, fazer um search, mapear, escolher o que seria melhor pra audiência, mas eu vou dizer de bate-pronto aqui, tá? Teve uma época na minha vida, isso foi há uns cinco, cinco anos atrás. Eu era o tipo de pessoa que era o seguinte, eu tinha um time que trabalhava comigo na minha empresa, eu tinha uma empresa chamada Caio Nossos Treinamentos, eu tinha um time que trabalhava comigo, mas eu tinha o seguinte pensamento, eu queria enriquecer todo mundo do time, eu queria que todo mundo enriquecesse junto comigo. Eu não tava enriquecendo, mas eu queria que todo mundo enriquecesse. Eu ganhava um pedaço de bolo e eu queria dividir com todo mundo. Não interessava se era uma pessoa que o trabalho dela varia dois mil reais, eu queria que ela ganhasse quinze, dezoito. Então era descompensado. E dessa forma, o que que acontecia? E por que isso acontecia comigo? Porque eu tinha a seguinte crença, eu não merecia dinheiro. Então se eu estava recebendo dinheiro que ia me fazer ganhar cem mil reais, não. Eu contava uma história interna pra que eu dividisse esse dinheiro pra pessoas que não mereciam. Porque entenda, tem uma pessoa que desempenha um funcionário na sua empresa que ela vale três mil reais e ponto. Tem outra pessoa que vale cinco, tem outra pessoa que vale dois, tem outra pessoa que vale quinze. É assim que funciona. Tem o que ela consegue agregar pro negócio, pro ecossistema. E isso equilibra na empresa o dar e receber. Mas não, eu queria que todo mundo ganhasse tão bem quanto eu. Por exemplo, eu queria que todo mundo ganhasse quinze mil reais. Eu também ganhava quinze, meus funcionários ganhavam quinze e ficavam tudo lindo. Só que isso me fez quebrar algumas vezes. Algumas vezes. E por quê? Porque eu não me via merecedor de ter dinheiro. E aí, se eu não me via merecedor de ter dinheiro, eu me travava em fazer mais dinheiro. Olha que louco isso. Porque eu acreditava lá no meu... Isso era inconsciente, tá? Eu acreditava que se eu tivesse mais dinheiro era mais problema. Eu ia ter que arrumar mais forma de distribuir aquilo ali. Aí como eu pagava uma pessoa que merecia ganhar dois mil, eu tava pagando quatro, cinco, seis, ela não tava produzindo o que ela precisava. É muito louco isso. Meu time era completamente descompensado. E o conselho veio da Karina, minha esposa. E assim, uma das coisas que mais me enriqueceu foi ter casado com a Karina. A Karina falou o seguinte, você vai mandar todo mundo embora e a gente vai reorganizar essa questão toda. Então, o conselho foi, mande todo mundo embora e comece algo completamente novo de uma forma equilibrada. E lá eu defini novamente, lá eu redefini as minhas questões de crença financeira. Hoje, a minha equipe tem bônus pro performance, tem bônus, mas nada parecido com o que era antes. Cara, eu vou te dizer, isso fez minha vida financeira virar um foguete. Porque eu acreditava que dinheiro era um problema. Inconsciente. Ninguém fala isso, ah, dinheiro não é um problema. Não, não, não. Eu contava histórias pra mim. E eram histórias bonitas, lindas. Eram histórias filantrópicas lindas. Entende? E isso foi, seguramente, acho que a Karina foi tipo a rainha de copas. Corta-lhe as cabeças! Cara, sabedoria de dentro de casa não tem igual, né? Porque... Não, quando a Karina fala alguma coisa, eu paro e ouço. Porque a Karina tem o sentir. Eu não tenho o sentir tão grande quanto a Karina. É, aqui em casa é parecido. Eu sou muito razão, muito cabeça, Thaís, é total emoção. E é bom que se complemento, porque somos completamente opostos em algumas coisas, mas muito unidos nos valores e no que a gente quer montar de vida, de plano juntos, né? Mas eu, como sou todo aventureiro, quero fazer tudo, curiosidade, Malfouros e tal. A Thaís já é... Ela já entra no lugar pensando em tudo que pode dar errado e todas as possibilidades pra gente estar atento. Então é muito legal porque... Deixa eu ver esse livro aqui. Sim, é muito bom. Ah, é muito bom. Eu não conheci esse livro. Gente, ó, tira um print aí depois, tá? Tira um print, compra esse livro, lê, tem um teste junto com esse livro também. Incrível. Eu não conheci esse livro. Eu fiquei conhecendo esse livro. Tem... Assim, eu já sabia desse livro, mas eu fiquei conhecendo o conteúdo desse livro pouco tempo. Quando você falou, ah, ela já fica pensando em tudo que dá errado, eu falei, hum, é um dos sabotadores do livro. Sem dúvida. Porque eu tenho dois sabotadores do livro também. Que massa. Total, total. Indo agora pro finalzinho, Wendel, queria te perguntar. A gente falou muito de medo, de escassez e de abundância, né? E eu sei que você é um cara que tá sempre buscando evolução contínua, crescimento contínuo na sua vida. Então você tá sempre olhando pra aquelas áreas onde você pode melhorar e reprogramar. Hoje em dia, qual seria aquele medo que você acredita que ainda te atormenta, que ainda te acompanha, que você tá trabalhando? Cara, isso é de bate e pronto. É o medo de não conseguir equilibrar as coisas. É isso. É o medo. Eu não tenho mais medo de não deixar um legado, de não ter promovido impacto, tá? Eu tinha muito esse medo. O medo mais forte era não ter... Ter sido uma pessoa cinza. Uma vida cinza. Uma vida sem graça. Uma pessoa que passou em branco. Uma pessoa que não fez diferença, de fato. Eu não tenho mais esse medo. É... Não tenho medo de não ser... Eu não tenho nenhum desejo de ser o maior, o melhor. Tem gente que fica aí, né? O maior do Brasil. Eu não tenho essa pira, essa tesão. Não tenho isso. Mas eu tenho esse medo de não conseguir equilibrar as coisas. Né? De, por exemplo, pra que eu possa crescer, eu ter que desequilibrar o relacionamento com a Karina, eu ter que perder minha saúde física, eu ter que me desconectar das coisas que são valiosas pra mim. Esse é o medo que eu tenho. Então eu tô sempre no orar e vigiar, saca? Eu tô sempre na percepção do... Pô, presta atenção, se liga, não vacila, né? Isso eu tô sempre rodando um radar, assim. Sabe aquele radar? Tum, tum. Eu tô sempre com o radar ligado. A auto-observação. Isso é fundamental. Porque senão você... Você se deixa muito facilmente ser tomado por armadilhas do ego, que você nem percebe, né? Mas que estão aí o tempo todo te chamando, né? Os diabinhos. Esse livro fala muito, né? Das vozes auto-sabotadoras. São vozes do ego, né? Que estão ali o tempo todo te chamando. E é impressionante que quando você... Só em você botar mais luz e observar essas vozes, você já consegue dialogar com elas e falar, ó... Aí ele fala, né? Chama essas vozes aí de um... Ele fala pra você dar um nome até, né? Sim, a gente postou ontem lá. Zé Fifi. É, Zé Fifi. O Zé Fifi é uma voz agradadora, por exemplo. Exato. Você tem que dar um nome e sempre quando ela pintar, você fala, ô Zé Fifi, filha da puta, ó, segura a bola aí porque agora eu sei que você tentou me proteger. Você tá fazendo isso pra me ajudar, mas tá me fudendo. Então, ó, segura a onda porque agora a voz sabe aqui que vai falar. Então, eu até fiz um vídeo lá no canal sobre essas dez sabotadoras. Essas vozes ficou legal. E... E é muito... É muito verdadeiro isso no dia a dia, né? Porque elas estão o tempo todo aí na cabeça, né? Não falando e tal. Você tem as duas principais, mas acaba que todas estão aí. Você tem algum medo? Tem. Qual é? Tenho. Vários, vários. Sem dúvida. Mas o meu maior medo hoje é medo de perder tempo. Então, eu tenho vários momentos que eu me pego sendo ultra produtivo, tentando... Você tem uma ideia da neura que entra às vezes, né? Eu sou muito ligado à produtividade, eu sei que você também. Então, você tem muita sabedoria aí nesse campo. Mas eu tenho meu ritual matinal incrível, meus rituais de produtividade. Mas chega numa neura tão grande de vez em quando que eu tô indo no banheiro, dá uma mijadinha e eu já tô apertando a descarga antes de terminar pra economizar aquele segundinho ali pra já ir pra outra coisa. Então, assim, é muito... Aí volta e eu falo, caralho, segura a onda, cara. Porque, calma aí, mija de forma mindful, né? Porque senão você vai enlouquecer. E isso, essa hiperatividade de sempre estar otimizando e aproveitando aquele segundinho pra não desperdiçá-lo, né? Então, tem uma frase que me guia muito que é... Acrescente dias, vida e seus dias e não dias da sua vida. Então, não é só passar aqui, né? Passando. É realmente fazer aquele momento o máximo possível. Então, ó, não acrescente dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias. Porque isso daí vai te trazer muito mais clareza de como você pode utilizar o seu bem mais valioso, escasso de todos, que é o seu tempo. Então, meu medo é realmente perdê-lo. É... Mas, às vezes, eu atropelo as coisas não estando presente naquele momento ali, né? Então, esse é o meu maior medo. E a última pergunta, então, aqui, Wendel, o que que você tem mais orgulho na sua vida hoje? Ai, cara, eu tenho mais orgulho? Cara, você... Poxa vida, se eu fosse... Eu tenho mais orgulho. Olha só, eu vou... Eu vou te responder de uma forma diferente. Foi o meu aniversário de 40 anos agora, né? Acabei de fazer 40 anos. É... E uma coisa pra todo mundo aqui, tá? Eu acabei de fazer 40 anos e eu estou há 16 anos na mesma profissão. Então, pra gente que fica pulando de galho em galho, demanda tempo pra você ter raiz profunda e dar certo em alguma coisa, né? E lá, no meu discurso de 40 anos, né? Eu falei sobre momentos que marcaram muito a minha vida, né? E falei que o momento que marcou muito a minha vida foi o meu nascimento, quando meu pai, dona Cleusa e seu Luiz se encontraram amorosamente e deram fruta a esse... E eu fui fruto, né? Esse redento foi fruto daquele amor. O segundo grande momento foi quando eu ganhei minha primeira bicicleta, foi uma calói vermelha. Aí eu me senti imparável com aquela bicicleta, né? Eu acordei um dia e eu saí do quarto e a bicicleta tava parada. Eu lembro que era um tapete de crochê redondo, bem grande, a bicicleta tava bem no meio. Bom, o segundo grande momento foi a minha bicicleta, né? Ganhar a bicicleta vermelha foi incrível, né? Então, se você é pai, entenda. Uma bicicleta tem um poder na vida de uma criança, né? Um outro ponto muito importante foi quando eu me casei com a Karina e era impensável, porque como eu falei, algum tempo atrás a gente morava... Eu e minha mãe e minha irmã moravam numa kitnet, numa estrada de chão, perto de eternite, e a gente dormia na... E a minha irmã dormia na cozinha ali, sabe? Era um quarto e sala, um negócio bizarro, assim, muito pequenininho. E eu e a Karina casamos na Grécia, lá em... em Santorini, lá em Oia. Sabe, no hotel foi um negócio dos sonhos, eu não acreditava, eu chorava, como você não acredita que eu tô casando aqui. Então foi um negócio, assim, muito especial, né? Foi muito emblemático aquilo. E um outro momento muito importante que eu tenho muito orgulho foi de ter rompido minhas crenças de incapacidade e de merecimento, eu não me achava capaz e nem merecedor. E dois anos atrás, dois anos e meio atrás, eu criei o Protagon, que é um programa de três dias, cinquenta horas, uma inversão, eu tenho muito orgulho do Protagon. E é um pesar muito grande, a gente não tá conseguindo fazer eventos presenciais agora por conta de Covid e tudo mais, mas eu tenho bastante orgulho do que gera aquele programa e principalmente do que aquele programa fez pela minha vida. Os alunos vão lá e falam assim, ah, mudou minha vida. Eu falo, não. O fato de eu estar aqui é a prova que esse programa, ter criado essa parada toda, mudou minha vida. Porque eu não achava que eu era capaz, eu achava que não era merecedor, eu achava que inúmeras coisas, né? Então eu tenho orgulho dessas coisas todas aí, se eu não sou um marco de importância na minha vida. Excelente. Cara, Wendel, que delícia essa conversa aqui, essa sua partilha, não só dessa história, de vários aspectos pessoais. Obrigado aí pela confiança, obrigado por trazer dessa forma tão linda, mas também pela sabedoria aí da gente ter falado sobre abundância, sobre liberdade, sobre vida épica, sobre mudança de mentalidade. Então sem dúvida foi uma aula que a gente vai deixar aí disponível pra vocês, galera. Mas de qualquer forma, Wendel, foi incrível. Obrigado, parceiro. Obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, que eu sei que é um bem muito valioso. E obrigado por gerar esse valor e estar tendo essa contribuição aí pro mundo. Sem dúvida um legado muito bonito que você está fazendo. Valeu, meu irmão. Obrigado a todo mundo. Beijo, façam da vida de vocês uma obra de arte, mesmo que seja uma Mona Lisa, que as pessoas acham que é uma posta, mas você vai achar que é maravilhoso, tá bom? Excelente, valeu, rei. Grande abraço. Comenta, marca três pessoas no post e no Ian, tá bom? Valeu. Valeu. E aí, curtiu esse bate-papo com o Wendel? Fenomenal, né? O Wendel realmente é um cara muito inspirador, com uma história de vida incrível e que vem se reinventando, que vem aí sempre buscando a sua melhor versão. Então espero que ele tenha te inspirado a seguir no seu próprio caminho também, se tornando mais protagonista, desenhando uma vida mais abundante, uma vida mais livre. E se você quiser conhecer outras histórias como a do Wendel aí, dá uma olhada no podcast, porque tem vários outros lifehackers que vem se reinventando, questionando as regras impostas aí pelo sistema, pra desenhar uma vida com muito mais sentido e liberdade. E se você precisar de ajuda, conta comigo aí, dá uma olhada nos formatos de transformação aí na descrição, porque sem dúvida você vai encontrar um formato que se adequa aí à sua necessidade, tá bom? Principalmente se você estiver buscando se libertar da CLT, desenhar um trabalho, uma carreira aí, muito mais aliado com aquilo que importa pra você, né? Com mais sentido, com mais liberdade, conta comigo pra fazer essa transição de maneira segura, beleza? A gente se vê na próxima. Valeu.